E aí galera, beleza? O Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vamos revelar pra vocês aí um segredo sinistro dentro do jogo que provavelmente a maioria dos jogadores de GTA V não sabia. Bom, vocês estão ligados que você pode comprar essa doca aqui ó, doca de coleções por sonar, custo 250 mil, renda 23 mil por resíduo nuclear encontrado, pressione E para comprar. Bom, quando você compra essa doca, aparece uma missão de estranhos e doidos, essa missão só vai aparecer pra você se você comprar a doca, provavelmente a maioria de vocês já fizeram, certo? Que pra quem gosta de fazer o 100% do jogo, é até o GTA mano, depois que você termina o GTA tem muita coisa pra fazer, certo? E aparece aqui uma mulher chamada Abigail, se eu não me engano o nome dela é Abigail, e essa mulher ela pede pra você encontrar as peças do submarino do falecido marido. E eu vou deixar, eu vou comprar aqui, beleza, compramos a doca, pra explicar pra vocês galera, a respeito desse segredo, até um segredo sinistro dentro do jogo, é necessário que a gente, é, deixa essa mulher falar a respeito da morte do marido dela, Frank, que é um, Frank, acho que é Frank e alguma coisa. Bom, seguinte, deixa ela falar, vamos deixar ela falar, vai ter que, acho que vai ter que sair daqui pra aparecer a missão, que ela aparece daqui mais tarde, né? A gente vai ter que sair daqui pra ela aparecer. Então, vamos deixar ela falar galera, pra me explicar pra vocês mais a respeito disso, beleza? Bom, lembrando, que se você joga um GTA V online, e joga no PC Gamer, ele precisa de grana, de money, você pode ter 20 bilhões na sua conta, e você, se você joga também no Playstation 3, Xbox 360, você pode também, é, dar uma upada, tanto de nível, quanto, é, de grana, vai na descrição, checkmods, resolve o problema. Então, só esperar aparecer aqui galera, eu acho que, é, ainda não apareceu, que é esse pontinho de interrogação aqui ó, é, esse aqui é o do Franklin, vai aparecer aqui e você vai ter uma missão com essa mulher. Ó, só foi eu trocar de personagem aqui, troquei do, do Franklin pro Michael, do, do Michael pro Franklin, já apareceu lá o ponto de interrogação, ela tá lá. Então, a gente vai escutar a conversa, como eu disse, é, provavelmente você já deve ter escutado, já sabe mais ou menos, que ela pede pra você, é, procurar as peças do Submarine e tal, mas é necessário que a gente escute, até o final, pra me explicar pra vocês a respeito desse segredo, que na verdade galera, é um easter egg, que tá um tempão. Vamos ver. Olha lá, você era um fã de Funk Matters? Exploração Submarina? Presta atenção, ele era um homem cruel. Nós nos amamos. Eu estou sem um tostão. O Submarino dele ficou em pedaços. Parece tensão nessa história. Segura de vida, investimento tanto seguro de vida. Muito bem. Ó, observa, vou tentar resumir aqui, a respeito dessa história aí. Ela fala, é, o marido dela era um explorador, era um, apareceu na TV e era um explorador, submarino, ele andava de submarino e tal. Aí ela fala que o, que o marido dela tentou salvar umas paradas assim, do tubarão e acabou morrendo. Aí o Mike falou assim, mas vem cá, a câmera não tinha sido sabotada? É... E ela não, não, não sei o que. Então é o seguinte, o final da missão, galera, eu vou deixar... Caramba. O Jimmy já parou de encher o saco aqui. Enfim, galera. A gente vai procurar as peças do Submarino do Franklin, certo? E ela meio que quer ocultar as provas do crime, porque ela sabotou o Submarino do Franklin, porque ela disse que ele era um homem cruel e tal. E ela tá sem grana e eles fizeram seguro de vida. Mas acho que pra ela pegar o seguro de vida tem que provar realmente que não foi sabotado o Submarino. Então ela meio que uma suspeita da morte do Marino. Então ela usa o Michael pra pegar essas peças e esconder o... Provas de que ela tem participação na morte dele. Mas pra ela quer provar que ele morreu por um tubarão, uma parada assim, que o corpo dele foi comido e não foi encontrado. Mas na verdade, se você realizar, você pegar todas as peças do Submarino que aparecem aqui, ó. Eu acho que você tem que pegar o barco primeiro, se eu não me engano. Aparece uns... Umas paradinhas no mapa. Você tem que pegar esse barquinho aqui e ele te dá o... Pera aí. Ele te dá o... Ó, deixa eu ver aqui. Ó, vai aparecer esses pontinhos verdes e você vai. E depois que você pega o primeiro, vai aparecer o segundo, vai aparecer o terceiro. Eu não lembro quantas peças são. Eu não vou pegar as peças. Aonde eu quero entrar a respeito do segredo. Bom, você sabe onde está o Submarino do Franklin? Alguém já te disse aonde fica o Submarino? Será que a Rockstar se preocupou em... Em... Em deixar o Submarino dele no fundo do mar? Ou foi retirado? Ou não existe? Bom, é aí que bora o segredo, galera. A respeito desse easter egg escondido há cinco anos dentro do jogo. Quase cinco anos aí dentro do jogo. Porque pode sim que a gente encontre o Submarino do Franklin. Eu não estou aqui dizendo que aquele Submarino é o do Franklin. Mas tudo indica que sim, galera. Sim. Existe o Submarino do Franklin no fundo do mar do GTA V. E eu vou mostrar ele para vocês. Bom, pessoal. Mais ou menos nesse ponto aqui. Praticamente nesse ponto. Se você quiser vir depois para dar uma conferida. Você mergulhando nesse local aqui. Dá um ligo. No que a gente encontra nessa área do GTA V, mano. Olha só. Isso aqui... É... Você observa que ele é bem velho, né? É um Submarino, mano. Eu acho... Se eu não me engano... Eu até acho que saiu... Nas coisas incríveis que foram encontradas no fundo do mar do GTA V. Se eu não me engano tem dois Submarinos... Submarinos no fundo do mar. Mas esse Submarino aqui, galera. Tudo indica que seja o Submarino sabotado pela esposa do falecido Frank, mano. Olha só que da hora. É uma parada que a galera já tinha visto, certo? Mas ninguém, ninguém... É... Sacou que esse aqui... É o Submarino do Frank, mano. Sabe o Submarino sabotado? Dá até para você entrar dentro. Aqui, ó. Você não encontra a peça... Deixa eu ver se... Ó. Você observa que aqui... Você encontra uma peça... É... Do Submarino. Olha só que legal. Deixa eu ver se é mais... Eu acho que aqui no fundo aqui, ó. Olha lá fora. Olha lá. Tá vendo o azulzinho lá, ó? Eu vou deixar o finalzinho da missão para vocês. É... Que praticamente você pega... Você sai procurando essas peças. Mas na verdade é uma peça só. Uma válvula lá que você acaba pegando. É só para você... Completar, né? A missão. Eu não... Vou pegar aqui para ver quando... Eu não lembro... Quantos são, cara. Não sei se é 50 ou se é 30. Só sei que você tem que pegar para... Fazer o 100% do jogo, mano. Tenho certeza que você tem que pegar para fazer o 100% do jogo. É... Acho que está aqui desse lado, ó. Deixa eu ver. Mano, só sei que eu acho que tem uma peça aqui, mano. É que aqui dentro? Não, não é aqui. Eu acho que é o barco, mano. É o barco que está... É o barco, mano. Olha o golfinho. Não, aqui não tem. Mano, se eu não me engano, tinha uma peça aqui, velho. Se eu não me engano, tinha. Eu não lembro muito bem. Mas isso aqui, galera, é o submarino do Frank, mano. Você vê que a Rockstar, ela é incrível, velho. Tipo... Ela pôs uma parada dentro do jogo, certo? Mas... Em relação às quests, por exemplo, o... Eu falei ontem, né? A respeito da nave espacial, né? Que você pega as 50 peças da nave espacial. E... Ninguém tinha falado, vem cá, a nave espacial está no jogo. E ela está no jogo no fundo do mar. E... Em relação às peças do submarino do Frank. Sim. O submarino dele está também no fundo do mar. Engraçado que esse submarino, não sei se ele está cortado do meio ou se ele é assim, ó. Se ele é desse tamanho. Mas me parece que ele... É assim mesmo, é desse tamanho. O submarino é até estranho, né? É estranho olhando assim. Mas... Tá aí, galera. Esse era o segredo. Escondido há tanto tempo que praticamente ninguém sabia que o submarino do Frank estava sim no fundo do mar. Poderia ter sido retirado, mas pelo jeito, não. Bom... Se você sabe de algum segredo ou mais algum segredo, comenta aqui embaixo quem sabe. A gente pode fazer um vídeo. E... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o finalzinho da missão. Você tem a opção de deixá-la viva ou matar. Porque você... Você pega... Você, tipo, pega a peça que incrimina ela, né? Pra ela receber a grana. E, se eu não me engano, ela te dá 10 dólares. Ela, tipo... Tá com... Ela não tá nem aí pra você. E você tem a opção de matar ou deixar ela viver. Sacanagem, né? A mulher, além de matar o marido, ainda usa o Michael e te dá apenas 10 dólares. É sacanagem. Bom, galera. Tô aqui, ó. Infelizmente, não deu pro nosso faraó. A camiseta é do Egito aqui, ó. Essa aqui é do Mohamed. Será que dá pra vocês verem? Acho que não dá, ó. Mohamed Salah. Se você não me acompanha no Instagram, eu sempre tô postando algumas fotinhas lá. Eu gosto pra caramba de camisa de futebol. Comprei umas 4, umas 3, se eu não me engano. Comprei da França, da Nigéria, do Egito e da Suíça. Suíça que empatou com o Brasil aí. Teve até gente que falou, ah, colocou a camisa da Suíça e empatou com o Brasil. Não. O Brasil empatou com a Suíça porque não foi competente pra ganhar, certo? Também teve, na minha opinião, erros da arbitragem, né? Engraçado que a CBF reclamando de erro de arbitragem, né? Acontece tanto erro no Brasil e ela tá, ó. Tá ligado? É sacanagem. Mas enfim, galera. Futebol pra... Não trata de futebol aqui no canal, mas eu gosto muito. Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha e se inscreve no canal. Fica aí com o final da história do Frank. Até uma próxima e fui! Meu herói! Ei! Eu encontrei. Bem, aqui é o bom negócio. Ah, você precioso, precioso homem. Sim, mas eu tenho que te dizer, eu acho que os aerolocs foram tamperados. Não, não, é só um normal de seca e seca. Pode surpreender que, além de ser uma bonita, finamente juntada mulher, eu também sou uma experta em engenharia nautical e deglutação de gás. Sim, mas, eu quero dizer, olha, é... Oh, parece que o Frank tentou descer um mensagem com o seu último respiratório. É que diz, alguém tamperou com os aerolocs. O aerolocs? Como é isso? Meu pobre Frank. Deve ter sido sua ex-visa, uma mulher muito triste. Sim, eu não sei nada sobre isso. Eu não sou um detetivo, sabe? Mas algo não está acontecendo aqui. Não, não, eu sei. Não, os policiais estão fazendo isso. Eu vou levar isso para o FIB. Eles vão saber o que fazer. Bom, isso é o seu negócio. Ei, oh, oh! Você disse que você tinha que fazer isso de meu tempo. Sim, sim. Isso deve ser bastante para o seu tempo e descanso. Isso é 10 dólares. Aqui está uma foto com o Frank. Ele era uma pessoa bonita. Você teria sido um grande amigo. Ele amava os seus fãs. Eu tenho que ir para o FIB. Eu quero dizer, você tem que ir para me enxergar. Você tem que ir pra o FIB.